Mas, um outro ponto Pode ser que alguém que esteja assistindo a gente Tenha assessor e seja uma conta assistida Se eu sou um seller assistido Qual que é o meu caminho dentro da ativação? Se você é um seller Que tem um gestor de conta Chama o seu gestor de conta Ou o seu comercial Ou como você chama o seu gestor de conta Que é o jeito que a gente fala isso Se você tem essa pessoa te atendendo na B2W Que é do comercial lá Fala pra ele que você quer Participar dessa modalidade Tem que pedir pra ele Porque seller assistido Normalmente tem algumas peculiaridades Então assim, tem normalmente Sei lá, uma rede de lojas físicas Então a gente tem que fazer Algumas outras adaptações Que aí o seu gestor vai poder te ajudar E vai ajudar aqui com o time que faz toda essa parte De ativação pra assistido Então se você tem um gestor de conta Dá um alô pro seu atendimento Que ele vai poder te ajudar E aí E aí E aí